Sabe o que eu achei engraçado? Eu queria uma resposta, se possível, sincera sua. E se não for possível, diz que você não vai me responder. Todo mundo que eu pergunto relacionado à segurança, policial, etc, etc, mete o pau no traficante, no miliciano, mas não mete no bicheiro. Por quê? Porque não é um problema? Não é tão grave quanto as pessoas imaginam? Tem os seus benefícios à comunidade? São pessoas mais fáceis de lidar? Por que esses caras não são alvo? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando do discurso, eu estou falando do sentimento real. Ou seja, não me parece ser uma coisa que o policial, ou até que as pessoas ligadas à justiça, têm como objetivo foder ou se sentir ameaçado e tal. É uma coisa mais light? É diferente para vocês? Olha, na década de 80, o bicho disputava território. Aí morreu o Mariel Mreticô, tinha troca de tiro de bicheiro em Copacabana, no meio da rua, na Cinelândia. Aí assumiu a Secretaria de Segurança Pública, assumiu a PM, o Coronel Serqueira, que matou o Lamarca, lá no Nordeste, na operação. O Coronel Serqueira do Exército, ele botou a PM para dar porrada no Jogo do Bicho. E, naquele momento, o Jogo do Bicho definiu o seguinte, como se fosse uma agência reguladora, né? Olha, quem está nesse território permanece aí, não pode mais invadir o território do lado. Esses camaradas hoje, que são presidentes de escolas de samba, todos eles, a partir de agora, você não pode mais invadir o território dele, ele não pode invadir o teu. E não tivemos mais homicídios praticados. Eles se organizaram. Organizaram. No momento que não tem mais homicídio, a polícia se dizia... Lógico, tem corrupção também, dá muito dinheiro. Todo ano os bicheiros chegavam nos batalhões, nas delegacias, e davam dinheiro no Natal, né? Em dezembro. Evidente corrupção. Evidente que a força política estadual, seja a MDB, seja a PDS, seja qualquer partido político, buscava no bicheiro recurso para a campanha política. Então, os comandantes gerais da polícia e os delegados chefes de polícia civil, não que ele recebesse a ordem do governador, olha, não reprima, mas ele entendia. Olha, não vou mexer nisso. Quando o Gabriel Monteiro invadiu lá o décimo nome do batalhão e cobrou do comandante repressão ao jogo do bicho, eu gostei, tá? O Gabriel Monteiro está certíssimo, é uma atividade ilegal, está do lado do batalhão, é vergonhoso, o comandante tem que atuar assim. Ele está perto de ser legalizado, né? Olha que loucura. Mas naquele dia, se eu fosse comandante, eu chamaria o Gabriel e falaria assim, Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa. O governo estadual me dá seis metas aqui para eu atingir. redução do roubo de carro, redução de homicídio, redução de latrocínio, roubo de rua. O próprio governo estadual não determina combate ao jogo do bicho. Ô, Gabriel, na boa, não vou combater o jogo do bicho, não. Vai me dar trabalho, vou perder uma guarnição na delegacia ali cinco, seis horas e os comandantes e delegados são avaliados só nas metas estratégicas, né? A reunião de meta na Secretaria de Segurança Pública do Beltrame, quem reduziu o homicídio, quem reduziu o roubo de carga, ninguém fala quem reduziu, quem bateu no bicho. Não tinha meta para isso. Então, essa era a nossa relação, uma relação bem cínica que nós tínhamos com o jogo do bicho. Tivemos comandantes na polícia, vários, e delegados também, que mandavam realizar a repressão. Piero Neto comandou o BOP, comandou a polícia do Rio, chamava todos os comandantes, ó, se eu passar no teu batalhão e ver jogo do bicho do lado, tu perde o comando. Então, os comandantes ficavam atentos, né? Mas isso... Agora, outra coisa legal. A polícia civil, quando realizava movimentos também grevistas, salariais, né? O Túlio lembra disso. A primeira ação da polícia civil na hora do movimento grevista era atacar o bicho, né? Calma aí, então... Vocês só atacam o bicho quando fizeram esse queiramento salarial? Olha que sinalização vocês estão dando para a sociedade, né? Que vocês admitem o bicho, mas para pressionar o governador do Estado, vocês vão atacar o bicho para aumentar o salário. Ou seja, porque é o parça dele, né? É foda. Olha que coisa de louco, rapaz. Assim, eles não tinham assessoria de imprensa também, porque eles faziam isso... Às vezes, eles aprendiam de uma vez só quinhentas máquinas, né, Túlio? Caminhão de máquinas. E aquilo, o governador ficava impaciente. Agora o bicho virou um empresário ou um senhor de muita idade. É. É uma coisa ou outra, né? É, mas eles fizeram muita maldade na década de 70 e 80. Sim, tiveram o Castor. Mereciam. Você chegou a trabalhar na época do Castor? Sim, sim, sim. E como é que era a tua relação com... Não, eu creio que no Bop, a gente não tinha relação com o Castor. O Bop foi utilizado uma única vez para invadir a fortaleza do Castor. O Castor tinha, além da fortaleza dele no Rio de Janeiro, ele tinha um cassino em Teresópolis, ou Petrópolis, na Serra, se eu não me engano, né, Túlio? E o Bop foi utilizado uma vez para invadir esse cassino. E o Castor deu uma entrevista bem interessante para o Bop. Ele falou, que polícia é essa que eu não conheço? Que polícia é essa que não está no meu caderninho, né? E isso deixou o Bop muito bem na fita, sabe? O Bop invadindo a fortaleza e o maior bicheiro do Rio de Janeiro dizendo que quem são esses caras que não estão no meu caderninho, sabe? E isso foi muito legal. Foi a primeira vez que o Bop apareceu bem assim na questão da honestidade, sabe? Mas depois o Castor ficou preso no 18º Batalhão, já que era pra Guar. Na Polinter também. Na Polinter também. Tu foi o Carcereiro do Castor? E o... Foi o Carcereiro do Castor? Lá no 18º... Ninguém tem mais história pra contar nesse país do que esse homem. Ele reformou a Polinter toda. É, no 18º ele pagava pizza pra todo mundo à noite, né? Então, de noite, ao invés de o cara comer no rancho, ele mandava trazer. Então, ele era um cara simpático. A gente viu no documentário aí que ele era simpático. Ele ganhava as pessoas, né? É, e... Agora, lá atrás, se nós tivéssemos nós tivemos um procurador que é o Moinho Espinheiro e tivemos uma juíza que é a Denise Frossar, se você puder, chama ela aqui um dia, cara. Ela é minha brother, ela é de boa pra cacete, corajosa pra cacete. Se lá atrás nós tivéssemos mais procuradores como... como... a Denise manda prender o Castor. O Castor tava numa audiência, tá? Era uma... uma... um caderninho do bicho que foi apreendido pela corrigidoria da Polícia Militar com o nome de vários delegados e coronéis. No meio desse julgamento, a Denise recebe uma informação de um policial do BOP que a segurança do Castor tava lá embaixo no fórum armada. a Denise imediatamente manda uma equipe ir lá e prender o segurança do Castor. Aí ela determina a prisão do Castor ao longo do julgamento. Aquilo foi um abalo no Brasil. Nenhum juiz até então teve coragem de prender um bicho e a Denise Frossar foi lá e prendeu. Depois ela foi deputada federal por um mandato e... e hoje ela eventualmente ela dá alguma entrevista contando essas histórias, sabe? Mas o... o Rio de Janeiro deve muito a ela, tá? O início de tudo, a coragem de você combater o... o jogo do bicho no Rio de Janeiro. É... O que eles faziam? Pintava e bordava, sabe? Pintava e bordava. A milícia não era tão forte na cidade. É, hoje se inverteu os poderes ao ponto do bicheiro ser o menor das ameaças. Sim, o menor das ameaças. São poucos, né? Se organizaram entre eles e quando eles arrumam um problema é entre eles com ele mesmo, né? E eu sou bem sincero. Só pra mim tinha que legalizar essa porra. Também não, eu não vejo mal nenhum nessa merda. Deixa. Quer botar dinheiro na maquininha? Bota, irmão. Quer jogar no bicho? Joga, foda-se. Porque não pode disputar território. Não pode disputar território. É, o problema é o homicídio. Agora, o jogo em si... Ah, pô, vai jogar essa merda. Vai jogar. Joga em encheção de saco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri